Uma alegria e honra de poder receber o poste neste escritório. Muito obrigado, a honra é toda minha. Embaixador, estou aqui com o embaixador Akira Yamada, que fez um convite muito honroso para que eu participasse, venha participar, portanto, de uma visita institucional ao Japão, ocorrendo no mês de março. Embaixador, muito obrigado pelo convite. Este programa se chama Juntos, para fortalecer nossas reações, amizade e cooperação entre o Japão e o Brasil. E já bastantes senadores e deputados foram convidados, e todos têm muita boa impressão. Então, se puder participar neste programa, eu creio que seria muito boa para você, para o Brasil e para o Japão. Muito obrigado pelo convite. A gente vai estar visitando, então, o Japão, passar uma semana de trabalho, de visita de conhecimento, de relações internacionais entre o Brasil e o Japão, uma nação democrática que demonstra já há muitos anos como fazer para se desenvolver também com muita liberdade, não é, embaixador? Sim. O Japão e o Brasil compartilhamos valores comuns, básicos, como democracia, respeito de direitos humanos, livre comercio, etc. E também nós temos uma longa história de cooperação e amizade, e, por exemplo, o ano passado foi 110 anos da migração japonesa no Brasil. E no Japão agora moram uns 200 mil brasileiros. Então, ainda que nós, dois países, estamos muito longe, mas os laços humanos são muito fortes. E, ademais, no Japão, os convidados podem visitar as empresas de alta tecnologia, e, então, podem conhecer tanto tecnologia avançada e também uma tradição de muito tempo. Isso mesmo. E, além de tudo, a maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil, em São Paulo, uma grande parte. E, na minha região de origem, Nivoti também tem uma colônia japonesa. Só para frisar a importância dessas relações históricas entre o Brasil e o Japão. Em Brasil, mais ou menos 2 milhões de nipobrasileiros descendentes de imigrantes japoneses moram no Brasil. E, em seu estado, Rio Grande do Sul, eu visitei duas vezes esse estado. E eu encontrei com a comunidade nipobrasileira, e também eu participei no Festival do Japão, que se celebra cada ano em Porto Alegre. E, enquanto ao Rio Grande do Sul e no Japão, na Copa América-Brasil, este ano, a seleção japonesa vai participar como país convidado. E, no Japão, vai jogar um partido com o Uruguai em Porto Alegre. Então, quero contar o seu apoio. Não tenha dúvida. A gente gosta bastante dos uruguaios, mas, dessa vez, a torcida vai para o Japão. Muito bom. Isso aí, pessoal. Então, aceitando aqui esse convite honroso feito. E, aliás, muito honrado, mais uma vez, embaixador, por ser um dos cinco parlamentares convidados a participar dessa viagem de conhecimento e de estreitamento de relações exteriores. Muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio.